Tudo isso por sua culpa. Se você não tivesse dito nada ao Damião, estaríamos livres. Mas você tinha que se vangloriar dos seus crimes. O quê? Não podia ficar com a boca fechada? E quando é que eu ia imaginar que ele estava gravando tudo com o celular? Estava falando disso quando me ameaçou antes de morrer. O infeliz sabia que tinha minha confissão gravada. Eu não aguento mais, não aguento mais. Você trouxe todos os males pra minha vida. Renego você como minha filha. Renego a hora em que trouxe você ao mundo. Então por que você não me matou? Por que você não se livrou de mim como se livrou do Leonardo? Afinal, você nunca foi boa mãe. Ora, calhe-se! Seus rompantes e sua loucura nos meteram nesses problemas. Mas eu não estou louca. Não estou louca! Claro que você está, você está. Não. Sim. Não. Só uma louca seria capaz de ficar confessando seus crimes. É claro que você está louca. Cala a boca. Cala a boca. Não é verdade. Não estou louca. Clemente me disse muitas vezes para internar você num manicômio e me arrependo de não ter feito isso. Não é verdade. Teria evitado muitos problemas. Você foi a causa de eu ter cometido todos esses crimes. Hein? Você foi minha professora na maldade e na perversão. Ah, menina, por favor, mas nunca na estupidez. Sempre avisei para você ter cuidado e jamais, jamais você me escutou. Está louca? Louca? Não, eu não estou louca. Eu disse para calar a boca. Não estou louca. Me solta. Não estou louca. Me solta. Não estou louca. Me solta. Senhoras, por favor. Louca. Não estou louca. Senhoras, comportem-se, por favor. Comportem-se. Calma. Calma, calma. O que está fazendo aqui? Eu precisava te ver. É que você é minha mãe. Já me viu? Agora pode ir embora. Deve estar contente, não? Estou presa como você queria. Não, eu nunca desejei que você tivesse fim, mãe. Por favor, sai daqui. Não preciso da sua pena. Não preciso de ninguém. Todos são meus inimigos. Todos. Mamãe, por favor. Agora chora. O que foi? Tem peso na consciência pelo que me fez? Eu jamais quis viver assim, mamãe. Teve um tempo em que tivemos oportunidade de nos arrepender do mal que fizemos, mamãe. Eu jamais vou me arrepender. Sou como um mau ladrão. Nem mesmo a promessa de Jesus Cristo de levá-lo à glória eterna, ele se arrependeu. Nada o fez mudar de opinião. Eu sou assim. Não fale assim. Ah, mamãe, se arrependa. Eu estou pedindo. Para que quer que eu me arrependa se de qualquer forma vão me condenar? É por isso que eu estou aqui, não é verdade? De qualquer forma vão me condenar. Mas, mamãe. Já está na hora. Cala a boca, sua hipócrita. Por favor, por favor, mamãe. Hipócrita, me solta, sua hipócrita. Para onde vocês estão levando ela? Será transferida para um presídio. Tão rápida, por quê? Por que se surpreende? No fundo, é o que você queria, me ver presa. Vá embora. Vá embora e não me procure nunca mais. Por favor. Não. A justiça será feita. Não cante, Vitória. Joseline confessou que ela cometeu os crimes, mas eu não tenho nada de que possam me acusar. Não se engane, Miriam. Por mais que você tente se fazer de forte, sabe que vai passar o resto da sua vida aqui, na cadeia. Todo o poder que tinha, você perdeu. Agora só pode enfrentar o seu destino. Você está muito satisfeita por me ver atrás das grades, não é? Digamos que eu estou tranquila. Chegou o momento de você pagar. Você e Joseline vão ser condenadas pelo resto de suas vidas. Graças a Deus. Irmão. Do jeito que eu jurei, estão pagando. Enfim.